Agora em mais uma transmissão de um clássico do futebol brasileiro. Hoje é dia de confronto entre Palmeiras e São Paulo, duas grandes forças do nosso futebol. O primeiro é o clube com mais títulos de campeão brasileiro. O segundo, o clube nacional com mais títulos internacionais. É um derby de muita tradição em campo e que costuma brindar a torcida com grandes jogos. Tomara que a partida de hoje também seja assim. Estamos no Cícero Pompeu de Toledo, o estádio do Tricolor Paulista, também conhecido como Tricolor do Morumbi. Para a maioria das pessoas este jogo não vale nada, mas vai falar isso lá para as torcidas rivais. Vai dizer para alguém que esse clássico não vale nada, que é só amistoso, entre aspas. Aham, tá bom, tá legal. Futebol, remo, basquete, vôlei, cano em cuspa à distância, paro ímpar, barra manteiga. Quando esses times estão jogando, vale tudo. Eu acho que o que é barra manteiga. Ah, e a partida já começou, hein? Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Marcos Rocha. Gomes. Jorge. Igor. Nicão. Passe por cima. Saiu pela linha de fundo, é escanteio.